Você ainda está em casa ainda? Dá tempo, vem pra cá! Nós estamos aqui no Samba de Copa, na rua Rodolfo Dantas 16, ao lado do Copacabana Palace. Hoje nós estamos aqui na Mootbook e vamos trazer a nossa atração, é o Vanderlei Monteiro. Agora tem uma novidade pra vocês, próximo domingo, véspera do dia de São Jorge, nós vamos fazer a nossa tradicional alvorada lá no Samba Luzia. Agora um detalhe importante, hein? Cheguem cedo, porque nós vamos oferecer a vocês, todos que forem pro Samba Luzia, no próximo domingo, um leitão apururuca e sabe o que mais? Um feijão trupeiro totalmente 0800. Tá legal? Então, hoje domingo, aqui na Mootbook, Rodolfo Dantas 16, Vanderlei Monteiro. E próximo domingo, véspera do dia de São Jorge, o Samba Luzia vai estar fazendo a sua alvorada. Martinsa Tan e Grupo Arruda. Cheguem cedo. A partir das 17 horas, vamos oferecendo um leitão apururuca e um feijão trupeiro. Então, vem pra cá, vem pra cá, tô esperando vocês, tá? Vem embora, vem embora.